E aí galerinha do meu canal, tudo bem com vocês? Meu nome é William Silva, tenho um canal no Youtube em busca dos meus sonhos e objetivos. Vamos lá! Queria pedir para vocês aí uma ajuda para compartilhar meus vídeos, para dar aquele like e se inscrever no meu canal para quem não é inscrito. Eu peço ajuda a todos vocês aí para colaborar comigo aí, para ajudar a levantar meu canal, para ajudar, para dar aquela moralzinha, né? Porque eu gravo alguns vídeos aí de incentivação, malhando e tal. Faço até uns vídeos aí de comédia também, que esse é meu objetivo. E espero gravar mais, né? Passar o conteúdo aí para a galera. E desde já eu agradeço a todos. Muito obrigado. É nóis!